Fala galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo aqui em Barborema, São Paulo. O vídeo a seguir vai ser com o meu grande amigo Luciano. O Luciano já veio pescar comigo várias vezes já, pessoal. E ele tem um santo forte, hein? Todas as vezes que ele veio pescar, ele acertou tanto na curvina quanto no tucunaré. E essa pescaria não foi diferente. A gente pegou muito tucunaré. Infelizmente, eu não estava com a minha câmera de cabeça. Tive que filmar tudo no celular, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer algumas imagens bacanas. Espero que vocês gostem aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E nos seguir em nossas redes sociais também, como o Instagram e o Facebook. Muito obrigado a todos, espero que vocês gostem e roda a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Luciano aqui pegando um, hein? Esse é bitela, hein, Luciano? Espera aí que eu vou pegar o passaguá. Ui, é, velho. Muitas pontas aí, Luciano. Ei, galera. Não, não, não. Escapou, não. Um, escapou. Mas tá valendo, hein, Luciano? Vamos acertar. Vai lá, vamos catar outro. Vamos. Galera, o Luciano já tinha pego um, ele escapou. Agora entrou mais um aqui. Ih, mas é piranha. Ih, velho. Mas tá valendo. Olha aí. Oi. Tá, 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 tá. Galera, o Lucianão vai sortar o primeiro tucuninha do dia Apesar de já ter batido muito Valeu, vamos atrás deles Galera, o Lucianão soltando aqui Olha que coisa linda De tucuna Pesca esportiva sempre Ei, Lucianão, valeu meu amigo Valeu Tucuna Mas tá valendo, Lucianão Vamos em busca de mais Galera, Lucianão capturando mais um aqui Hoje o homem tá impossível, hein Três pescarias Mas tá valendo, Lucianão, tá valendo O importante é que fiz o gobi chão e sentiu Falando aqui, galera, três pescarias Lucianão já veio comigo E três pescarias Por enquanto, essa tá rendendo também, né O cara é sortudo, galera Ô, Lucianão Cadê o Bistela? Ô, que tamanho, velho Nazarinha Lucianão Lucianão Olha que coisa linda, galera Vamos ver essa nave Aí, galera, o Luciano vai soltar mais um aqui Olha que amarelo lindo Isso é Borborema, São Paulo, galera Aê, Luciano Valeu Galera, olha que coisa linda A Luciano acabou de catar aqui Vamos fazer a soltura aqui pra ele Porque ele tá ali na expectativa do próximo ali Olha que coisa linda É, bichão, você vai pra vida, hein Ó Valeu Valeu Valeu, Luciano Rapaz, Lucianão aqui Deu uma fisgada no trem bruto aqui agora, hein, Luciano Rapaz Olha Rapaz, do céu Pensa numa fisgada que essa bicha deu Pensa numa fisgada que essa bicha deu Pensa numa fisgada que essa bicha deu Obrigado.